Não sei da onde vim, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Tô preso no quarto com grátis de aço Estou dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Meu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada que fosse errado Não sou culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Te liguei para testar o seu amor E mudei a minha voz naquele instante Te falei coisas que mexem E emocionam o coração Insisti em te encontrar Pra te falar desta paixão Mas você me respondeu Tão decidida Que havia em sua vida outro Homem, me falou que tem por ele O maior amor do mundo Desse tudo e logo revelou Meu nome Você, meu favo de mel Pedaço do céu No meu coração No meu coração Você, você, meu raio de luz A luz que conduz É nossa paixão Não, 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 não Oh, não Obrigado, obrigada Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Pra quem conhece